Hoje eu vou ensinar a receita desse sorvetão maravilhoso de maracujá que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido na sua casa. Então pra começar essa receita, aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou acrescentar aqui junto com esse chocolate uma caixinha de creme de leite e vou levar ele, né, esse chocolate pra derreter no micro-ondas em 30 em 30 segundos. Se por acaso você não tiver micro-ondas, você pode derreter em banho-maria, tá bom? Então eu derreti o nosso chocolate totalmente, como vocês podem ver. Agora eu vou transferir essa ganache para uma forma. Aqui eu tenho essa forma de 20 centímetros de diâmetro. Untei ela com um fiozinho de óleo, então eu vou colocar a minha ganache aqui dentro. E vou levar essa ganache primeiro no congelador por uma hora ou até ela ficar mais firminha, tá? Depois que ela endureceu um pouco, aí eu volto aqui pra dar continuidade à nossa receita. Bom, pessoal, a minha ganache, ela tá lá no freezer, né, já está quase firminha. Eu já vou bater aqui a base do nosso sorvete, tá? Então no liquidificador vamos adicionar duas caixas de leite condensado. Aqui eu vou acrescentar essa quantidade de ingredientes porque eu quero a forma bem cheinha, tá bom? Adicione duas caixas de creme de leite. Um pacote de suco de maracujá. Esse pacote de suco de maracujá vai ajudar a concentrar mais aqui a nossa receita. Eu vou utilizar 500 ml de suco de maracujá concentrado. O que vem nessa garrafinha aqui, ó, tá vendo? Então são 500 ml, despeja aí dentro. E junto, pessoal, eu vou colocar a polpa de um maracujá, né, da fruta. Porque essa polpa também vai ajudar a dar um sabor a mais e aí semente também vai deixar aquele efeito especial na nossa receita, né? Aqueles pontinhos pretinhos da semente que eu sempre gosto de fazer assim nos meus vídeos. Mas se por acaso você não quiser colocar a semente aí, não tem problema, tá? Daí você não precisa colocar aí a fruta do maracujá. Agora eu vou levar pra bater esses ingredientes por 3 minutos até tudo ficar bem homogêneo. Bom, pessoal, a minha ganache já ficou mais de uma hora na geladeira até ficar firminha, né, no freezer. Agora eu vou despejar o nosso creme que batemos no liquidificador, ó. A consistência que ficou esse creme. Então eu vou despejar tudo aqui dentro. Agora eu vou levar no freezer novamente e vou deixar lá por 8 horas, tá? Porque daí ele vai congelar bem, né? Até então é um sorvete, tá bom? É um pouquinho mais demorado. Faço essa receita de um dia para o outro, certo? Então eu vou levar lá, deixar às 8 horas e depois eu volto com o resultado final. Bom, pessoal, minha receita, ela firmou totalmente, tá? Ficou 5 horas no meu freezer. O que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o meu fogão e vou deixar aqui em fogo baixo, tá? Vou deixar essa forma aqui rapidinho, só para ajudar a desenformar, mas bem rápido mesmo, tá? Só para ajudar a soltar um pouco para ficar mais fácil na hora da gente desenformar. Não vamos deixar por muito tempo, senão vai derreter aqui a nossa sobremesa e não é isso que a gente quer, não é mesmo? Ó, prontinho, ó. Já deu uma leve esquentadinha aqui, bem rapidinha. Já desliguei o fogo. Agora eu venho aqui, ó, com uma faca. Faço aqui nas laterais para ajudar a desenformar também. Agora vamos desenformar. Olha só como que é fácil para desenformar, tá vendo? Só dar uma leve esquentadinha aí no fogão e olha só que maravilha que ficou aqui a nossa sobremesa. Tudo de bom. Agora eu vou tirar um pedaço e mostrar para vocês de pertinho como ficou. E essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem a notinha de 0 a 10 que é muito importante e compartilhem com amigos de vocês. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!